Chegai pastorzinho, chegai adorai O rei do universo que nasce em Belém Se liga os presentes, podemos lhe dar A fé e o amor, nossa vida também O rosto, o teto, o abrigo lhe dá Por casa, o presépio, o portempo, o portal No leito de palha, deitado, está Quem deu as estrelas a luz celestial Chegai pastorzinho, chegai adorai O rei do universo que nasce em Belém Se liga os presentes, podemos lhe dar A fé e o amor, nossa vida também Seguindo uma estrela que veio anunciar Os magos do oriente e atrás dela vão E diante se prostam do rei de Judá De incenso, ourem mirra, tributo lhe dão Com glória, aleluia, os salvos lhe dão Rosana, os anjos entoam também Louvai ao Messias que trouxe perdão A Cristo Jesus que nasceu em Belém Oh glória, aleluia, os salvos lhe dão Rosana, os anjos entoam também Louvai ao Messias que trouxe perdão A Cristo Jesus que nasceu em Belém Na cidade de Jovem e Jovem e Jovem Existia uma mulher de bom coração Porque muita bondade ela fazia Para toda aquela multidão Mas certo dia ela doerceu E de repente vem ao falecer E por ter sido tão bondosa Pensava o povo que havia onde fazer Porém sabendo que Pedro ali passava Os discípulos mandaram o chamar Diga a ele que estamos esperando Que venha logo para conosco estar E como ouvido Pedro ali então chegava Para atender aquele grande pedido E muita gente lamentando ali chorava Porque Dorcas havia falecido Porque Dorcas havia falecido E de joelho de joelho de joelho E de joelho ao Deus para ele clamou Senhor tu sabes que Dorcas tua sarpa Tem sido útil na obra do Senhor E Deus ouvindo de Pedro a oração Naquele instante deu poder renovador E disse Pedro a oração Naquele instante do Orca ressuscitou E disse Pedro a oração Naquele instante do Orca ressuscitou A oração Naquele instante do Orca ressuscitou Com o cego trono Eu já morri Distante do Senhor Quem veio lá dos altos céus Salvar o pecado Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Meu pecado castigado em Jesus Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri Eu agora me alegro em sua luz Do grande amor sem par eu vi A morte meu Jesus Porém eu surdo Porém eu surdo então me fiz E desprezei a cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus, em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E eu agora me alegro em sua luz Terrível, Cláudio, um dia eu vi Terrível, Cláudio, um dia eu vi Airando sobre mim Aos pés de Cristo então corri Eu achei abrigo, enfim Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus, em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E eu agora me alegro em sua luz É mito ao Cristo o coração Eu ponho ao teu dispor Teu nome eu quero sempre honrar Honrar teu santo amor Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus, em Jesus Foi ali pela fé que meus olhos abri E eu agora me alegro em sua luz Ó quando o momento chegar De eu ir com Jesus habitar Em paz Em paz eu verei meu Senhor Em todo o seu respeito Paz, paz, sim, paz Tem de gozar Tem de gozar, afinal, afinal Quando eu com Jesus me encontrar No reino celestial No reino celestial Que graça real e eficaz A qual me otorgou plena paz Me sei que meu bom Salvador Me dispensou com amor Paz, paz, sim, paz Paz, sim, paz Tem de gozar, afinal, afinal Quando eu com Jesus me encontrar No reino celestial Em Cristo a perfeito perdão A nele real salvação A nele real salvação A nele também esta paz Que agora me satisfaz Paz, paz, sim, paz Tem de gozar, afinal, afinal Quando eu com Jesus me encontrar Nos reino celestial Nos reino celestial Meu amigo, escute a voz de quem te ama Daquele que morreu na cruz pra nos salvar A voz humilde de Jesus que te chama Do teu pecado hoje Ele quer te libertar Hoje é dia aceitável pra você Está faltando só você dar um sinal Se Deus não fez nenhum para perder Podes tu também dizer Sou um lustal Fizeste bem em mim A causa de Deus Para assistir Para assistir o nosso porto de louvor Pois Jesus Cristo impera o povo seu E de pregar esta palavra com amor Pois será salvo Pois será salvo quem crer por batizado Jamais na vida perderá seu galardão Jesus morreu para a remissão de pecado Basta entregar a Ele teu coração Jesus morreu para a amizade Sou o caminho, a verdade e a vida E lá no céu uma coroa te espera Se a estrada estreita por você for escolhida Nestas palavras precisamos meditar Que para o homem só existe dois caminhos Para ir aos céus temos que por Jesus entrar Pelo contrário o sofrimento não tem fim O reino do pai é abençoado Pão de cada dia fui alimentado É berço de ouro, é o meu tesouro Pra lutar por ele eu fui convocado No seu batalhão sou subordinado Agora por diante sou disciplinado Vou viver alegre com o meu Jesus Quero para sempre ser o teu soldado Marchamos em guerra ao lado de Cristo Ver o amor mais puro que nunca foi visto O reino do pai é alimentação É berço de ouro para o bom Cristo Deus é alegria, é alimentação Caminho direito da salvação Você meu amigo preste atenção Entrega a Jesus o teu coração Ele faz sorrir em teu coração O amor mais puro de gratidão Baixará conosco como um bom cristão Vamos abraçar quem nos dá salvação Marchamos em guerra ao lado de Cristo Pelo amor mais puro que nunca foi visto O reino do pai é alimentação É berço de ouro para o bom Cristo O reino do pai é milagre, é uma paz O reino do pai é milagre, é uma paz Pra ser um crente fiel é necessário ser convertido E levar a palavra de Deus a quem no mundo se achar perdido E se encontrar alguém que quiser ser conhecedor do reino querido Tem que ensinar a louvar a Jesus e trabalhar contra o inimigo Eu também no mundo já fui um perdido e não conhecia o caminho certo Vivia fumando, bebendo e jogando e frequentando lugar indiscreto Mas um dia pela boca de um amigo Deus me ensinou a buscar a verdade Graças a Deus hoje com muita alegria eu vivo gozando mil felicidades Se você é amigo que está me ouvindo ainda não é crente na santa palavra Não se envergonhe de erguer sua mão e aceitar Jesus a quem vai te salvar Desta nossa vida que é passageira ninguém tem certeza do dia final Aceite quem é o seu melhor amigo pra do fogo eterno você se livrar Aceite quem é o desejo Tu és meu tostor, és meu grande salvador, estendeu em Tuas mãos com Seu divinal amor. Em Ti encontrei a paz, cantarei ao Teu louvor, abrigo bem certo encontrei, em Ti, ó meu bom Senhor. Jesus já me libertou e agora salvo estou, Sua gloriosa luz em meus caminhos brilhou. Em Ti encontrei a paz, cantarei ao Teu louvor, abrigo bem certo encontrei, em Ti, ó meu bom Senhor. Jesus é o pastor, amigo e ovelha do Sul. Longe do céu redim, um dia me encontrei, em Ti encontrei a paz, cantarei ao Teu louvor, abrigo bem certo encontrei, em Ti, ó meu bom Senhor. A tua porta Cristo está, deixa-o entrar, deixa-o entrar, se lhe abrires entrará. Deixa-o entrar, deixa-o entrar, deixa-o entrar, teu pecado perdoará. Luz e paz te amará, nunca mais te deixará. Deixa-o entrar, deixa-o entrar, abri-lhe teu coração. Deixa-o entrar, deixa-o entrar, deixa-o entrar, demorar não deves não. Deixa-o entrar, deixa-o entrar, teu amigo ele há de ser. E do mal te defender, teu fim te proteger. Deixa-o entrar, deixa-o entrar, não faças esperar. Deixa-o entrar, deixa-o entrar, deixa-o entrar. Deixa-o entrar, deixa-o entrar. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado, fico a pensar nas obras de Tuas mãos. No céu azul de estrelas pontilhado, o Teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu, quão grande és Tu, quão grande és Tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passareiro alegra os vai cantar. Olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o Teu poder sem paz. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu. Quão grande és Tu, quão grande és Tu. Quando eu medito em Teu amor tão grande, Teu Filho dando ao mundo pra salvar. Na cruz vertendo o Seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta a Ti, Senhor, quão grande és Tu. Quão grande és Tu, 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 quão grande és Tu. És tu, quão grande és tu, então minha alma canta a ti Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando Jesus aceitei, Ele me transformou, hoje sou o remito do sangue do Senhor. Ele me salvou e também me purificou, todos os pecados meus, Jesus já perdoou. Eu era um grande perdido, sem Cristo e sem direção. Mas Jesus me libertou e deu-me salvação. Ele me salvou e também me purificou, todos os pecados meus, Jesus já perdoou. Jesus é o nosso caminho, por onde deves passar. Você que não tem Jesus, deveria aceitar. Ele me salvou e também me purificou, todos os pecados meus, Jesus já perdoou. Ele me salvou e também me salvou. Ele me salvou e também me salvou. Música Buscar sua igreja querida, testemunho enganador Vigiai queridos irmãos, cuidado com o tentador Jesus vem nas nuvens do céu, com os anjos pra nos levar Precisamos ter cuidado, vamos juntos nos preparar Vigiai queridos irmãos, precisamos de orar Nesta hora ninguém sabe que Cristo há de voltar Devemos ficar esperando quando o céu a trombeta soar Vigiai queridos irmãos, cuidado pra não ficar Música